Estrela, estira, que é de sua calçada, na palma do meu carabalho Mas a criança, a garganta, ao ver o vilão, fracassado Era tão valente e muito engraçado, a atração, o desejo animado Mas a criança, a garganta, ao ver o vilão, fracassado Era tão valente e muito engraçado, a atração, o desejo animado Hoje, a garganta, ao ver o vilão, fracassado Era tão valente e muito engraçado, a atração, o desejo animado Hoje, a garganta, ao ver o vilão, fracassado Defendam todos os animais, protejam esses companheiros Que guiam, que chocam a rei, e que já lixam por nós São anjos mandados por Deus, que clamam o futuro melhor A garganta, ao ver o vilão, fracassado A garganta, ao ver o vilão, fracassado Que guiam, que chocam a rei, e que já lixam por nós A garganta, ao ver o vilão, fracassado A garganta, ao ver o vilão, fracassado Amor, que não se acalte a mão Amor, que não se acalte a mão Amor é a lua no meu patacão Amor, que não se acalte a mão Amor, que não se acalte a mão Amor, que não se acalte a mão Para conhecer Fica a luz de vida do meu filho Segura que eu quero ver Aplausos